A CIDADE NO BRASIL 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 As vezes tem muita teologia na sua cabeça Eu não sou bom da teologia Porque eu também fiz teologia Mas com a teologia Não tem uma praticidade na sua vida Você tem que rever a sua teologia Então aqui diz então Que Pedro e João Iam orar na hora longa Três horas da tarde E subiam ao tempo Para orar Qual é a hora que você sobe ao tempo? E quando eu digo tempo Não é aqui Qual a hora que você tira para orar Eu não quero saber em quanto tempo Mas qual a dimensão que você tem disso? Quando você está orando Você se derrama e diz para o Senhor E você diz Senhor Já acabou? Ou você diz Quanto tempo falta a orar? Isso é para medir a sua espiritualidade Isso é para você ver O quanto você tem crescido ou não Na sua mediuração E para você perceber O quanto o inimigo tem levado a vantagem Sobre as nossas vidas Quando você começa a dizer Quanto tempo falta Para terminar Essa adivinhada De oração E quando você começa a partir de pergunta É se lá você está perdendo Essa dimensão Do mundo espiritual Você está entendendo Que no mundo aqui Você ganha uma força Do seu braço Você não entende Que para materializar as coisas Aqui na terra Primeiro você conquista no céu Interessante isso Quer dizer nós perdemos Essa dimensão Desse mundo espiritual Por isso Muita gente Levando a vida de fracasso De derrota Muita gente Levando a vida totalmente Estendendo Olhando para essas coisas daqui Entristecido Amargurado Porque não conquistou Essas coisas que ele pediu Então Isso era tão comum Para a vida de Pedro e João Primeira coisa Vida De oração E a pergunta é Como anda A sua vida de oração Se é Que tem tempo E quando tem tempo É o que resta Para Deus E Deus não é De resto Deus é de princípios Para Deus Se Deus não está E se Deus não está E se Deus não está Não tem Deus Aí você está Resumindo uma hora Nesse negócio Então é hora de nós revermos A nossa vida de oração E se oração Faz parte do nosso estilo de vida Porque aqui para Pedro e João Era uma coisa comum Não se desvalorizar Mas estavam internalizados Já na vida deles Subia o tempo Para orar Eles sabiam exatamente O valor da oração Eles sabiam exatamente O peso Da oração O significado De uma vida De oração Oração É um privilégio para mim E para você Para falar com esse Deus De amor Dos céus e do universo Imagina o privilégio Você tem de falar com Deus Que aquele ator de tudo Que privilégio é esse? Para falar com Deus Que transcende a tudo E ele para só para te ouvir Isso é privilégio não é? Amém Mas futuramente A gente vai perder Essa dimensão Desse privilégio Aí o dia de oração Se torna um Peso Aí a questão é Quanto tempo falta Para terminar A reunião Porque a sua carne Está pulando para outras coisas A alma Está falando mais alto Do que a voz do Espírito Interessante isso Precisamos entender Que uma vida comum De Pedro e João Era uma vida de Oração Verso 2 Que Deus Estava sendo levado Para a porta do tempo Chamada formosa O planejado De nascença Que ali era Colocar todos os dias Para pedir os monas Aos que entravam No tempo Aqui é uma vida comum De uma pessoa Que não tem Deus Aqui é uma vida comum De uma pessoa Que não tem perspectiva De mudança Aqui é uma vida comum De uma pessoa Que não tem perspectiva De um homem Uma luz no final Do túnel De todos os dias Alguém Carregava aquele Elegado de nascimento E colocava na porta formosa Todos os dias A vida comum Para aquele Elegado Diz hoje eu vou pedir Aqui uma nova Novamente Ele não tinha perspectiva De mudança de vida Ele não tinha perspectiva De ser curado Não Então, para ele, o comum é assentar-se à porta formosa e esperar que o seu sonho de 10 esmolva. Vida comum, dependência, cai numa zona de conforto, só quer receber, não tem atitude. Vai ser uma coisa paralisada, mas a mente funciona. Então, a vida comum de uma pessoa que não tem Deus é essa dependência do outro. Alguém tem que me levar lá e me deixar lá, todos os dias. Não tem perspectiva de crescimento na vida. Não tem perspectiva de mudança na vida. Sabe o que chama? Se chama acostumar com a miséria e a desgraça. Acostumar com a dor. Certa vez, em um trabalho de meditação do professor, ela tinha uma dor de cabeça que nada curava. Sabe o que é nada? Nada. Vem remédio da Alemanha, mas nada curava. Esse pastor, eu já estou acostumado com essa dor. Ele, como acostumou, Deus vai acostumar. Não tem mais nada nesse mundo que põe essa grande dor de cabeça. Ela simplesmente acostumou com a dor. E você não pode acostumar com a dor. Você tem que buscar. Mas há quantos anos? Anos e anos com essa dor. Todos os dias com essa cabeça do erro. E a pessoa se acostumou com a dor. Não tem ideia. Você que é a equipe de Deus, não pode acostumar com a miséria e a desgraça da sua vida. E você vai perguntar mais se ele coloca com a vida dela. Qual foi o dos cachorros? O pai dela era uma maçã. E ela tinha um psicológico, um machado, uma machadinha, que era avalado no cérebro da cabeça dela. E nosso psicológico, arrancou aquela machadinha, a partir daí não tem mais dor de cabeça. Mas o detalhe é, é como ela postulou com a dor, e não buscou a Deus para mim. Anos e anos, comprando remédio caro da Alemanha, remédio caríssimo, remédio caríssimo, remédio caríssimo, dinheiro, mas por que não buscou a Deus? Como que é na vida de oração? Percebe que ele vai acostumando com a miséria, com a desgraça, mas não se cobra, não suplica, não chora, não clama, mas acostuma com a miséria. E nós somos filhos de Deus. E nós fugimos da cor prazer, nós somos filhos de Deus, de fato. E de Deus. Mas agora, vindo como tal, quando ela foi perto, ela dizia, eu jamais poderia imaginar, que um dia, eu não teria mais dor de cabeça. Acostumou com a dor. E esse é a levada de Deus. Acostumou com a miséria. Acostumou a depender vizinho nova. Não tomou atitude. Diz, não tem medo. Não vai dar pra mudar. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Misericórdia. Quantas pessoas do nosso meio, decretando isso na vida? Quantas pessoas? Vida comum. Uma vida comum, onde também é mais perspectiva. Não tem jeito mais pra mim. Mas eu gostaria de dizer pra você, que tem jeito sim. Tem jeito sim. Aqui, uma pessoa que vive uma vida, como uma pessoa que já não tem mais esperança. Carrega dependência. E vive dependendo dos modos dos outros. Pessoas carregando todos os dias, colocando-a na porta do tempo, chamando-a em formas. Essa porta, que é a panela de ouro, que nos pega essa porta. com uma legislação, com uma legislação, Interessante isso. Então, a vida comum, de uma pessoa que não tem perspectiva, de crescimento na vida. Essa palavra é pra você também, querido. Nós paramos, nessa pedagogéria. Está contentando muito pouco da sua vida. Está nos ajudando a um nível, de espiritualidade. Deixa eu te ensinar uma coisa pra você. Nós estamos inventando pessoas, que inventam mais lá, que inventam mais cá, que inventam coisas que nós nem imaginamos. E quando nós tivermos essas coisas, nós assustamos. Não sabendo o que fazer. Sabe por quê? Nós não aprofundamos nossa periguação. Nós não aprofundamos nosso trabalho. É assim. O que é que parece? Precisamos nos aprofundar. Precisamos ter raízes. Precisamos ter alicerces. Precisamos ter alicerces. Interessantes. Aqui uma vida comum, de uma pessoa que tem essa vida noção. Existe lugar para eu ir. Todos os dias, eu vou ter. Mas aqui também tem uma vida comum, da pessoa vendo, diz mais um, para eu que desmola. Ele diz aqui, ali, vai ser mais um, para eu que desmola. A pessoa que tem uma vida comum, que não tem perspectiva de Deus, a pessoa que se apresenta para ele, sempre será mais um. Ele não vai ver que aquela pessoa vai trazer mudanças na vida dele. Ele não vai ser perspectiva disso. É mais um por aí que desmola. Aí que Deus entra. Quem é que de Deus? E tem dia de oração? Não será mais um no meio da notidão. Não será um mediano. Vai dar a fazer a diferença. Ainda que o mundo tiver mais um. Mas você sabe que você não é mais um. Você sabe exatamente que você vive em Deus. Você sabe exatamente que você veio aqui na terra para cumprir um propósito. E você precisa cumprir realmente esse propósito. Mas essa pessoa diz aqui, é mais um. Eu vou pedir desmola. Essa pessoa diz que é uma pessoa que não tem mais esperança. Todos diante dele, será mais um para pedir desmola. todos diante dele, ele vem com a perspectiva de pedir desmola. Ele não quer mais nada. Ele só quer desmola. Então, dizendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pedindo desmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro diz. A outra perspectiva que tem Deus, que tem vida de oração, tem relacionamento com Deus, e que vida de oração não é mais um tempo que vai ser gasto, mais um investimento na sua vida, você tem um olhar diferente nas pessoas miseráveis. você tem um olhar diferente em pessoas que não tem presente de vida. Você tem um olhar de Deus nessas pessoas. Você tem um olhar para o ser humano, e não um olhar miserável, mas um ser humano que precisa desesperadamente de Deus. Quem tem vida de oração, olha para o ser humano, não como o mundo vê, mas como Deus vê. É interessante. E às vezes nós estamos com a perspectiva do mundo. Nós estamos olhando as pessoas segundo aquilo que o mundo tem, aprende a andar. E quantas vezes você já não quer mais andar com uma pessoa, porque o mundo está dizendo que essa pessoa já não é tão bom assim. Quantas vezes você vem encarregado do que a mídia diz a respeito dessa pessoa? Quantas vezes você vem encarregado do que o irmão falou no seu ouvido, a respeito daquele irmão, e você já chega cheio de defesas, mas você não consegue vê-lo como um ser humano, mas você já vê cheio de fala a respeito dele. Quantas vezes? Eu já falei sobre o Guilherme de Fábio, ele ficava aqui no pátio, e ninguém se aproximava dele. Sabe por quê? O que que tinha na minha mente, na sua? Tesouro. É. Mas você não esqueceu que a Bíblia diz que ele está em Cristo, que é a nova criatura. As coisas devem se passar. Sabe de luz, de vez é o quê? Novo. Quem é que se aproximava dele? Ninguém. O que que estava falando? O que a mídia disse? O que a palavra Deus diz? É assim. Estamos totalmente contaminados. O que a mídia diz respeito do homem? É a mídia dizendo que o ser humano não amare nada. É descartável. É descartável. E sutilmente, se vai internalizando, vai entendendo a igreja, a gente vai deixando as pessoas de um lado. Sabe por quê? São descartáveis. Então, você escolhe as pessoas nas quais vocês devem orar. É porque agora você está podendo tanto. Você agora pode escolher quem você vai orar. E por que vai orar? Imagine se Jesus fizesse isso. Ele está mais ou menos em um lado. Está, não está? Estaríamos. Estaríamos. Então, ele olhou. Pedro olhou para ele e disse ali, vai, não. É um homem. É um seu irmão. Ele tem um valor. Apesar de alegrado. É de nascença. O pedidor diz um homem. Mas ele tem um valor. E a pergunta era para mim e para você. Qual é o valor que você tem dado ao seu irmão que Deus tem colocado diante de você? Qual é o valor que você tem dado? Qual é o valor que você tem dado ao seu irmão que trabalha com você, estuda com você? Qual é o valor? Ou você já internalizou que não vale mais nada e que você já nem incomoda mais e nem te incomoda mais se ele vai do inferno ou não? Percebe de sutil. Uma vida comum. E disse ali então que Pedro olhou. Pedro e João olharam bem. Olharam bem para ele. É olhar além de uma legião. Olhar além de uma roupa. Olhar além de um título. Olhar e dizer que é um ser humano que tem um valor inerente dado por Deus. Simples assim. É um valor. O ser humano tem um valor inerente dado por Deus. Se não tivesse, o teatro não viria para matar, para roubar, para destruir. Mas parece que isso não nos unerge com os pais que mostram tão valor assim. Sabe por quê? Porque sutilmente a mídia colocou em nossos corações que o ser humano não tem tanto valor assim. Vou te falar uma coisa para você. Uma pessoa da palavra falou, o que vai subir daqui para lá não é caro, não é casa, não é de bom, não é dinheiro, não é nada. São vidas, e vidas para Deus são vidas. São vidas. E ele diz então, e olhando bem para ele, e ele diz uma coisa interessante, e então Pedro diz, olhe para nós. Uma vida comum de oração. Você pode dizer, pode olhar para mim. Pode olhar para mim. Será que nós temos hoje feito para dizer, olha para mim? Ou você diz assim, não olha para o ser humano não, só olha para Jesus. Porque se a senhora for ser humano, você vai cair. Quem já ouviu o ser humano? Onde tem na Bíblia isso? Paulo disser que o mesmo é. Aí a gente vai inventando uma teologia para aliviar essa parada. Não olha para onde? Olha para Jesus. Aí vai ver Jesus aonde? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Na Bíblia? Na Bíblia? A conversa é essa? Então, você vai dizer, olha para mim, eu tenho que ser humano. Glória a Deus, aleluia Jesus. É isso, Glória a Deus. Simples assim, não tem que inventar a moda. Não tem que inventar a moda. Não tem. Eu me lembro que uma vez estava conversando com um rapaz, da cultura nacional. E ele falando de paz. E falando. A menina falou assim, escreve para mim o que é paz. Ele falou assim, paz? Eu digo, é, o que é paz? Ele falou, paz é paz. Paz é paz. Ele falou assim, já sei. É um passarinho, frio, tranquilo. Falei, Glória. Aqui. Você tem paz, não? Não é, César? Passarinho, frio. Ele disse, sabe o que é paz? Eu disse, olha para mim e olha para os olhos. Perdeu, Senhor. A Bíblia disse que um que não tem paz. Eu disse, pode olhar para mim. Eu tenho paz. Olha para os olhos. Olha para os olhos. Você não vai ver que eu tenho paz. Amém. Paz não se espira, meu amigo. Vem. É assim. E Pedro João disse, olha para nós. Pode olhar. Agora, qual foi o olhar desse homem para a filha de jovem? Esse cara tem o que eu quero. Esse cara tem o que eu quero. Quero. Tchau. 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 Tchau.